Um dos tênis mais confortáveis e bonitos que a ASICS já fabricou retorna ao mercado de running mundial. Conheçam o ASICS GEL Kinsei Blast. Fala corredores, tudo bem? Pois é meus amigos, pensa num tênis bonito e confortável. É o ASICS GEL Kinsei Blast. Que ele vem repaginado, remodelado, mas baseado no seu modelo lá dos anos 2000. É meus amigos, que tênis hein? Vamos conhecer todos os detalhes a partir de agora olhando ele de pertinho, sem mais delongas então. Olha só que coisa linda e tem cheio de detalhes. Faz daí então, que daqui a pouco eu volto. Vamos lá então, primeira coisa. Olha que coisa linda. Lado de fora, olha o detalhe aqui ó. Ginsei. Lado de dentro. É uma obra de arte realmente, esse modelo aqui. O cabedal dele é em nítia, aquele formato meinha, muito confortável. Apesar disso ó, aqui na frente é bem respirável, tem as malhas aqui, a trama é bem respirável, por todo o calçado. A parte onde passa os cadarços é reforçado ou emborrachado. Muito bem feito, o acabamento desse tênis é primoroso. Ele tem a lingueta, apesar de ser um tênis de rodagem, ele tem uma lingueta bem fininha, muito confortável. O colar dele é uma coisa realmente assim, todo tênis né? O colar dele é muito confortável. Inclusive, dá pra usar esse tênis aqui sem meia. Eu usei ele sem meia, não pra correr, mas eu usei ele sem meia. Zero problema. Inclusive, tem a alça pra ajudar na hora de você fazer o ajuste final pra fazer o calço do calçado. Tem contra-forte? Olha o contra-forte aqui, inclusive do lado de fora, essa placa ó, Gelkin Sey Blast, que é o nome do tênis, tá aqui fora. Ele pega por toda a extensão do calçado, pega do meio aqui ó, e vai até o outro lado. E te dá muita estrutura e muita segurança, tornozelo e calcanhar. Não só a placa, mas também o cabedal, ele é muito estruturado. Você te mantém o pé bem tranquilo aqui, confortável e seguro. Não é uma forma estreita, mas ele te dá muita segurança durante a sua corrida. Agora vamos aos grandes detalhes, né? A entressola dele é em Flash Phone Blast. Você consegue ver aí, ó. Tanto do lado de fora, quanto do lado de dentro. Ele tem ainda, tá ouvindo? A placa de propulsão em Pibax. E além de tudo, ainda tem, aqui no antepé e aqui na parte traseira do tênis, gel. Pensa num tênis confortável, mas é muito confortável, mas muito. Olha como é que esse gel é generoso, é do lado de fora ainda. Olha só que bacana. Então toda a estrutura do tênis é muito confortável, responsivo e, ó, flexível. Bem flexível, bem flexível. Realmente é algo extraordinário o que tem embarcado nesse calçado aqui. Já o solado, ele tem o Flash Phone vazado, além desses pontos de borracha carbonada por pontos importantes do calçado. Pra você poder ter mais segurança ainda a cada passada. É um tênis que tem um drop de 10 milímetros, é pro tipo de pisada, neutra. E vamos ver o peso dele na balança. Tamanho 41 masculino, 337 gramas, tá? É um modelo muito confortável e você pode comprar esse tênis um número a mais do que o seu número de passeio. Meus ASICs são todos tamanho 41, se você calça aí sapato de passeio 40, o 41 vai ficar sensacional no seu pé. É um tênis pra categoria, a ASICs vende esse tênis na categoria de velocidade, mas ele é muito mais pra amortecimento. Você até consegue uma velocidade com ele, mas ele é pra amortecimento. Olha que coisa linda esse tênis. Tá aí então todos os detalhes do ASICs Geo Kinsei Blast. Viram só? Pois é meus amigos, como eu disse, ele é inspirado no modelo lá dos anos 2000. Mas ele vem com a mesma elegância e o conforto do seu modelo antecessor. E tem alguns detalhes muito, mas muito bacanas. Primeiro, olha o design desse tênis. Olha, tô pra te falar que é um dos tênis mais bonitos que eu já recebi pra fazer review aqui no canal. E olha que a ASICs é especialista em fazer tênis bonito, hein? É um negócio absurdo. Ele tem algumas cores. Essa aqui é a cor padrão que eles mandaram pra todos os canais testarem. Mas ele tem várias cores que, ó... Muito complicado somente correr com esse tênis. Que, aliás, ele é vendido também pra isso. Pra você poder ter o lifestyle, pra usar no dia a dia. Pra galera que trabalha com muito tempo aí em pé, em loja, ou trabalha andando muito. É uma excelente opção de conforto. Mas aí você vai ter que escolher ou correr ou trabalhar com ele. Porque você vai desgastar muito o calçado trabalhando com ele no dia a dia. E aí, meus amigos, é o problema. Porque ele é muito confortável. De longe, um dos tênis mais confortáveis dos últimos tempos que a ASICs lançou. Como vocês viram aí, ele tem o conforto da plataforma Fresh Flow Blast. Tem a placa de Pibox. E tem também gel. Então ele tem tudo de melhor que a ASICs tem no momento. Embarcado tudo em um modelo só. Agora, o mais bacana é que o desenvolvimento desse modelo, ele foi baseado naquela espada tradicionalíssima dos samurais. Que é a espada katana. Com o seu curvilinho. Suas curvas lembram muito essa espada. E o tênis realmente, olha só. Ele é lindo. Bem feitinho demais. Um negócio muito, muito, muito espetacular. Muita gente vai falar assim, Pô, é um tênis pesado. Mas, cara, é o que a gente tá cansado de falar aqui no canal. O que é tênis pesado? Vai muito da sua referência. É um tênis extremamente confortável. É um tênis pra rodagem. É um tênis que te dá uma propulsão, um retorno de energia. E é um tênis muito bem construído. Ele é muito estruturado. Eu cheguei a usar ele em Minas no final do ano. Correndo lá pelas ruas, lá da minha cidade. Que tem paralelepípedo. Então, sobe e desce calçada. Não tive nenhum problema. Aí, vim correr com ele aqui no asfalto pra ver ele com velocidade. Conseguir fazer treinos com uma velocidade até razoável com ele. Ah, mas ele é pesadão. Depende muito do que você quer. Pra poder correr uma meia maratona ou uma maratona com ele, ele é extremamente confortável. Claro que você não vai fazer seus melhores tempos com esse modelo. Mas vai chegar a fazer treinos diários aí com tranquilidade. Treinos aí de média velocidade. Treinos que você vai conseguir fazer um fartlek sem nenhum problema com esse calçado aqui. E é, sem dúvida alguma, lindo. Inclusive, pra quem tá começando a correr ou quem tá com sobrepeso, é uma excelente opção. Porque ele é confortável, ele é estruturado e ele é seguro. Olha que bacana aqui essa placa aqui fora. A placa, ó. É a placa do contraforte que te dá uma estrutura muito boa do tornozelo e calcanhar. Então, é pra o corredor iniciante. É pra quem tá buscando um tênis com muita estrutura. Sem dúvida alguma, excelente opção. O Asics Gel Kinsei Blast. Que, comprando pelo link na descrição, está ajudando aqui o nosso canal a continuar fazendo vídeo de review. E você? É do tempo do Kinsei Blast lá, dos anos 2000? Já conhecia esse modelo no antecessor? Já teve algum dele? Coloca nos comentários aí. E o que você achou desse modelo aqui? Vamos falar um pouco mais sobre isso. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos. Compartilha com um amigo, um amigo que tá buscando um tênis confortável, extremamente confortável. Pra quem tá buscando aí o tênis pra trabalhar o dia inteiro em pé. Pra quem tá buscando um tênis pra começar nas corridas agora, no início do ano, tem muita gente querendo começar a correr. Excelente opção. Pra quem tá com um pouco de sobrepeso e quer começar a correr, também é uma excelente opção. Dá aquela mão lá pra gente. Se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Trazendo todas as opções de calçados pra vocês aqui. Pra poder escolher a melhor opção pra você. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão. Não perde conteúdo. Acompanhe nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava, no Telegram, tudo é. Programa o quilometragem sempre com cá. Usa a nossa hashtag. Programa o quilometragem tudo junto. Comprou esse tênis a partir do nosso review ou tem um dele? Concorda com o que a gente falou? Posta lá seus treinos com esse tênis. Marca a nossa hashtag. Fecha aquele joinha bacana, aquele incentivado nos seus treinos. E até o próximo vídeo. Valeu! Forma o quilometragem.